Olá minha trocucuna, governo de Moçambique garante que Mangena não será extraditado. Isso tudo você vai ver no vídeo de hoje e agora. Por isso se gostares do vídeo deixa o teu like e não esquece de se inscrever no canal e deixar a tua opinião aqui nos comentários. Autoridades da migração em Moçambique garantem que não vão extraditar o cidadão angolano Mangena, que se encontra refugiado com a sua família em Maputo por alegadas perseguições em Angola, segundo a agência Lusa. O diretor do Serviço Nacional de Migração, Senami, Fugêncio Seda, garantiu recentemente que Mangena e a sua família não serão extraditados para Angola, apesar de terem entrado de forma clandestina e de permanecerem de forma ilegal em Moçambique. O diretor do Senami justificou que a lei moçambicana prevê uma limitação à expulsão administrativa, sobretudo quando há suspeitas de perseguições políticas, religiosas e raciais, e que é preciso respeitar esta situação. Fugêncio Seda disse ainda que as autoridades nacionais vão analisar as justificações dos refugiados, daí que passos subsequentes serão levados a cabo para, de facto, apurar se realmente os referidos cidadãos angolanos estão a sofrer perseguições políticas, afirmou, na última quarta-feira. O ativista e presidente da Rede Moçambicana dos Defensores de Direitos Humanos, Adriano Novunga, denunciou um caso de alegada violação de direitos humanos numa esquadra da polícia em Maputo, onde Mangena e a sua família estarão a ser tratados de forma desumana. No entanto, a migração em Moçambique garantiu que Mangena e a sua família estão em um local seguro. Ainda segundo o diretor Fugêncio Seda, estamos a prestar todo o apoio necessário, sobretudo em relação à alimentação, Seda acrescentou que, num primeiro contato com Mangena e a sua família, as autoridades fizeram todo o trabalho de auscultação aos refugiados. Mangena, juntamente com a sua família, chegou em Moçambique em fevereiro deste ano, alegando ter fugido de Angola por causa de perseguições de traficantes de droga que envolvem altas patentes da polícia angolana e de políticos. O cidadão angolano é antigo membro de um grupo de praticantes de artes marciais, criado há mais de 20 anos. O grupo por diversas vezes foi acusado de estar ligado a crimes e ao tráfico de drogas. Se gostaste do vídeo ou se inscreva no canal, deixe o teu like no vídeo e não esquece de partilhar com uma ou duas pessoas.